salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o arduino e dessa vez a gente vai tá fazendo um projetinho né uma roleta roleta russa já vi na internet esse programa feito com circuito integrado 4017 mais o 555 também já fiz né bem bacaninha só que eu cheguei à conclusão de que com o arduino é mais sai mais em conta é mais barato e mais simples a gente não vai utilizar o 555 nem nada ele já tem o clock interno e a gente só vai gastar os leds e o microcontrolador né mas botãozinho e o falantinho então joia joia o esqueminha é bem simples um lado dos leds vai tudo para o negativo os demais vão nas portas do circuito integrado né do nosso microcontrolador botãozinho e é isso aí vamos ver como é que era no sketch que é o mais complicado já é já tá aqui o esqueminha é pequenininho tem 50 linhas e 49 beleza que eu tô definindo o botão bt como pino 14 o buzzer pino 15 a variável aqui começando com 0 aqui eu vou estar setando setando um botão como o nosso buzzer como saída os leds vão estar todos como saída também né de 0 a a 13 são 14 leds agora nosso loop principal né onde vai começar o programa aqui eu tô dizendo que se a variável que for falsa que ela é né zero aqui é o mesmo que falso e alguém pressionar o botão botão bt então ele vai cair aqui no nosso laço ele vai fazer o programa funcionar quando eu pressionar um botão é aqui tá dizendo enquanto o botão foi pressionado né bt que é o pino 14 ele vai ficar repetindo que tá aqui dentro ele vai estar gerando um número aleatório pra gente é de 0 até 13 então ele vai sortear quanto for menor que 14 ele tá ganhando se for se for se caso ele for maior ele volta a ser 0 0 até 13 deu 14 volta a ser 0 deu 14 volta a ser 0 e vai ficar assim enquanto eu tiver segurando o botão quando eu soltar ele vai parar em um desses números já é joia joia que tem o nosso delay de microsegundos só pra não travar e saiu do laço wire saiu do ai quando eu soltei o botão ele vai encontrar a função girar né chamou ela para aqui e vai lá para pula aqui para girar que é esta função aqui vai ser daqui até aqui embaixo né já é joia essa é a função principal do jogo com a variável led ela vai ser igual ao nosso botão suponhamos que eu soltei ali para o número 3 4 seja qualquer coisa então esse número vai ser guardado no led vai ser vai acender o led correspondente a gente tem uma variável chamada ciclo que ela vai contar até 100 nossa roleta a gente pode editar isso aqui né a velocidade em que a roleta vai começar a girar também aqui 90 e etc essas são as variáveis do nosso da nossa função então vamos à nossa função é enquanto o ciclo for verdadeiro que quer dizer isso enquanto ele tiver um valor né enquanto ele não for um zero ele vai ficar repetindo o que está aqui dentro aqui eu fiz um delay que é a velocidade dividido pelo ciclo isso vai garantir que quando o ciclo for perder vou colocar ele perdendo aqui ele vai a velocidade vai diminuindo diminuindo e a roleta vai parando até ela zerar e parar quando ela zerar o nosso ciclo vai estar em zero então ele sai do while ele para de rodar a roleta já é joia então aqui temos a condicional if né se ciclo for verdadeiro se eu não for zero o led vai estar ganhando ou seja ele vai estar os leds vão estar subindo né rodando cada vez que o led subir trocar de um led para o outro ele vai fazer um somzinho e depois o som vai parar aqui com o notone o ciclo vai estar perdendo um né ele começa com 100 vai ficar 99 98 97 bem rapidinho até zerar quando ele zerar ele sai do laço e se o led for maior que 13 ele passa a ser zero né ele nunca vai ser nunca vai chegar no 14 14 já não é mais nem led ele vai estar acendendo o led e se o led for verdadeiro se ele não for zero ele vai escrever no nosso led low ou seja ele vai apagar o led anterior então ele vai ficar acendendo um led e apagando um led anterior dessa forma sempre vai ter um led só aceso caso o led não seja verdadeiro né seja um zero então ao invés de ele apagar o meu led menos um então ele vai apagar o último led que é o 13 agora terminou aqui o sorteio né ele fez um sorteio aí girou nossos leds o led que foi aceso ele vai eu vou fazer com que ele pisque cinco vezes né que é cinco vezes pode ser ditado também que o led foi aumentando aumentando até parar nenhum valor então o led escolhido em que ele parou ele vai apagar vai esperar um tempinho vai tocar um som vai acender vai esperar um tempo e vai voltar de novo cinco vezes vai acender e apagar acender e apagar acender e apagar e tocando o som essa aqui é a nossa animaçãozinha né beleza vai esperar alguns segundos o led vai apagar novamente e a pessoa vai poder jogar outra vez né vai poder pressionar o nosso botão novamente joia joia vamos fazer um teste pra gente ver ok Outra coisa também, a gente pode estar editando a frequência dos sons, né? Porque aliás, aqui no Proteus, eu coloquei 1500 aqui, para ficar um tom mais agudo, mas isso aqui é editável, a gente pode colocar o valor que quiser, o nosso gosto aí. Também porque no Proteus aqui, ele tem um atraso, então eu não sei como é que vai ficar no Arduino, vou fazer ainda com o Arduino e vou mostrar como é que ele é. É bem simples, não tem muito segredo, é só a gente seguir aqui os passos do nosso script. Se quiser fazer alguma alteração, fazer uma animaçãozinha no começo do programa aqui, fica legal também fazer um projeto, só fazer uma caixinha, uma plaquinha de circuito impresso, ou soldar os leds em um painel também, é válido. É isso aí, espero que o pessoal tenha gostado aí, inscrevam-se no canal, para mais circuitos eletrônicos. Eu peço para a galera aí estar compartilhando o vídeo, né? Para o pessoal conhecer aí o canal. Até a próxima aí galera, valeu! E aí